Eu me identifico muito agora, tendo me apropriado de muito material dele, principalmente com a dificuldade que é você falar certas coisas em entrevistas e coisas assim, e sempre se arrepender. Eu não sei se ele se arrepende, eu sempre me arrependo quando você se posiciona mais. Eu acho que quando ele se posiciona na música, através da poética que ele usa, tudo é mais abstrato, menos direto. Agora, numa entrevista que você fala, a gente se expõe muito. Eu sinto que o Macalé se expôs demais, e isso é ruim para a gente. O Macalé político, para mim, é uma grande piada, o que ele vai fazer com o Gouberi ali, a proposta que ele faz, a forma que ele vai vestido e tudo. É meio um herói, é como se ele criasse um personagem ali, fosse fazer para mim uma grande piada. Um dos quadrinhos que eu fiz, esse ligado ao São Jorge, fala que é uma donzela fugindo do dragão, e o Macalé chega, mas ele não chega para salvar, ele chega porque ele é amigo das donzelas e dos dragões, do dragão, do único dragão, eu pus no singular. Então, eu acho que é isso, é o cara que consegue dialogar com todos os lados, e influenciar, porque ele influenciou muito a nossa cultura. Então, é isso, acho que é um cara que vai falar com qualquer pessoa, independente do... E vai falar no que ele acha, a posição dele, ou na ironia dele. Isso é muito bacana, mas a gente, sei lá, acho que tem um preço muito alto quando a pessoa é assim. Então, é isso, acho que tem um preço muito alto quando a pessoa é assim.